Já são cinco meses sem notícia de Arthur Pasquale, de 20 anos, que foi visto pela última vez numa cidade próxima a Machu Picchu, no Peru. Desde dezembro do ano passado, a família já gastou quase 80 mil reais numa investigação paralela da polícia peruana, na esperança de encontrar, de reencontrar o jovem. Foram quatro meses de buscas. Mais de 80 mil reais foram gastos com alimentação, hospedagem, guias turísticos e até um detetive particular. O casal só voltou porque não tinha mais dinheiro para se manter no exterior. Hoje, mesmo de longe, as buscas continuam, até porque a certeza de que Arthur está vivo ainda é muito forte. Não se localizou o corpo. A própria polícia, ela descartou a hipótese de ele ter caído no rio, os bombeiros foram, porque não é comum não se localizar o corpo. E aqui na casa dos pais de Arthur, o quarto dele, que é este aqui, continua praticamente intacto desde o último dia que ele deixou aqui o lugar para essa aventura no Peru, né, Suzana? Agora, o que é mais difícil? Manter o quarto desse jeito ou se desfazer das coisas dele? Os dois são muito difíceis. Não dá para a gente mensurar. Entrar no quarto e ver o quarto da forma como ele estava, dói muito. E desfazer também é como se nós assumíssemos que ele não retornaria. E aqui lembranças também nos lugares por onde ele já passou, né? Sim, porque aqui a gente, quando nós fomos para o Peru, que nós pegamos todas as coisas dele, estavam todas lá, né? Isso que foi um indício que ele não saiu e ele foi muito rápido, provavelmente, se houve alguma coisa, ele saiu muito rápido. Então, as roupas nós deixamos, mas nós trouxemos algumas coisas que ele gostava, que era o caderno que ele escrevia, as músicas dele, o violão, as peças do peruxo, o calho, que eram coisas que a gente sentiu que poderia trazer energia dele conosco. A família faz uma investigação paralela à da polícia peruana. Pelo que apuraram com moradores da região em que Arthur foi visto pela última vez, os pais acreditam que o jovem possa ter sido escravizado por traficantes de drogas. A descoberta de que uma das testemunhas foi forjada por uma pessoa que tinha interesse em dizer, por exemplo, que o Arthur apareceu em Sao Ayako, dias depois do seu desaparecimento, isso, de certa forma, seria um álibi para livrar a pessoa desse sequestro. Vanderlan guarda no computador centenas de fotos das buscas ao filho. Tudo vale como prova. As mais curiosas são estas, de marcas de sangue que podem ser de Arthur. Essas fotos nós tiramos, juntamente com um investigador particular que nós contratamos, descobrimos esse lugar que é um lugar suspeito de que o Arthur tenha sido torturado antes de ter sido levado de Santa Tereza. Aqui nós tivemos um dado de um amigo nosso que disse, logo que a gente chegou, que havia um desaparecimento de 40 pessoas, 40 turistas desaparecidos no Peru, em 2012. Inclusive, no próprio grupo, vamos achar o Arthur, muitas pessoas postaram e falaram comigo que tinham parentes desaparecidos no Peru. Diversos cartazes com pedidos de resgate foram distribuídos pela região peruana, mas, segundo a família, eles eram misteriosamente arrancados no dia seguinte. O casal pretende retomar as buscas pessoalmente. Assim que nós conseguimos nos capitalizarmos novamente, a questão agora é de recurso financeiro que nós não possuímos mais, gastamos quase 80 mil reais, recebemos ajuda do grupo, vamos achar o Arthur de amigos e familiares que contribuíram conosco em mais de 50 mil reais. Eles não perderam as esperanças e dizem ainda ter forças para continuar as buscas pelo filho. Fazemos também aquilo que é a nossa obrigação como pais, que é buscar, é acreditar e buscar o que realmente aconteceu com tranquilidade e com esperança.